dessa doença, que é o gerenciamento dos medicamentos antiparkinsonianos. Bom, eu sou enfermeira da Rede Sara, de hospitais de reabilitação, atuo no momento na unidade do Rio de Janeiro, que é uma unidade ambulatorial, e há mais de 10 anos eu preço cuidados de enfermagem a famílias e pessoas com doença de Parkinson. E a minha experiência nessa área me permitiu que eu chegasse a concluir basicamente três observações a respeito do tema que a gente vai tratar hoje. A primeira observação é de que há um forte compromisso científico para o desenvolvimento de drogas, de medicamentos que controlem os sintomas e que facilitem a administração dos medicamentos no cotidiano. O investimento em pesquisas nessa área é grande o suficiente para nos dar perspectivas muito otimistas a respeito do tratamento dos sintomas do Parkinson. A minha segunda observação é de que há um árduo empenho dos médicos para prescrever os melhores medicamentos disponíveis para o controle dos sintomas da doença disponíveis no nosso país. No entanto, e essa é a minha terceira observação, é de que existem diversas barreiras que dificultam o correto uso dos medicamentos. A principal barreira, eu diria, que é a barreira do convencimento. Pois convencer significa aceitar uma ideia por meio de argumentos bem fundados. ou seja, o primeiro passo para melhorar o uso e o gerenciamento dos medicamentos é convencê-los de que isso lhe fará bem. Portanto, toda vez que um profissional de saúde lhe prescrever algo, eu desafio vocês a questionar esse profissional. De que forma isso vai me fazer bem? Porque a partir do momento que vocês se sentem convencidos, vocês passam a ser parte dessa aliança, do compromisso em que a gente firma no gerenciamento dos medicamentos. E nesse momento, é dever de todo profissional lidar a orientação a respeito dos benefícios e dos riscos dessa medicação. Porque todo tratamento medicamentoso, ele oferece riscos e oferece também benefícios. No caso do tratamento medicamentoso da doença de Parkinson, eu espero convencê-los por meio da resposta às seguintes perguntas. Primeira delas, para que servem os medicamentos? Segunda, como os medicamentos atuam? E terceira, o que fazer para aproveitar o máximo do benefício dos medicamentos? Vamos lá. Para responder a primeira pergunta, precisamos entender a doença de Parkinson. Então, agora, na verdade, a gente só vai entrar ali num campo que todos vocês já conhecem, né? Mas a gente vai dar uma pincelada nisso. De maneira muito resumida, a doença de Parkinson é uma enfermidade que afeta as células do nosso cérebro. Células que a gente chama de neurônios. De forma ainda desconhecida, esses neurônios, eles morrem progressivamente. O que acarreta numa desarmonia da ação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurônios para comandar todas as funções do nosso corpo. O principal neurônio que a gente conhece na doença de Parkinson que está comprometido é a dopamina. Então, se a gente entende que esses neurônios, eles estão diminuídos no nosso cérebro, a gente entende que diversos sintomas do nosso corpo podem ser comprometidos. Diversos sintomas podem ocorrer. E quais são esses sintomas? Com base nisso, a gente consegue entender para que servem os medicamentos. Se a gente sabe, então, que os neurônios, eles morrem progressivamente e que isso gera sintomas no nosso corpo, a gente consegue entender que os medicamentos utilizados atualmente são medicamentos que servem para controlar os sintomas. Ok? Por quê? Porque a doença de Parkinson, ela ainda não tem cura. Mas tem como a gente controlar os sintomas e ter uma boa qualidade de vida. Quais são os sintomas? São sintomas que a gente já conhece. Sintomas motores e sintomas não motores. Os sintomas motores são os clássicos. O tremor, a rigidez, a lentidão, desequilíbrio. E os sintomas não motores, eu diria que ainda é um campo que a gente precisa avançar um pouco mais. E que por isso, o conhecimento de vocês a respeito disso é extremamente importante para o tratamento. Porque os sintomas não motores são sintomas que também são tratáveis, né? Quais são eles? Os sintomas da bexiga, que pode causar incontinência urinária, por exemplo. Sintomas do intestino, que pode causar constipação, a prisão de ventre. Sintomas da pressão arterial, que faz com que a pressão caia e eu fique hipotenso. Sintomas de sono, humor, memória, alucinações, dor, fadiga e até perda de peso, né? Mas isso tudo tem controle, tem como a gente tratar com os medicamentos existentes atualmente. Além disso, com o passar do tempo e com a progressão da doença, algumas pessoas, elas ainda apresentam flutuação desses sintomas. Que é justamente isso que o nosso gráfico mostra aqui, ó. Essa flutuação dos sintomas. O que é essa flutuação? São momentos do dia em que há uma melhor ação desses remédios. Reparem aqui nesse triângulo. Nesse triângulo aqui azul esverdeado, ó. Esse triângulo, ele mostra bem que no início da doença, a flutuação motora nem sempre é percebida. Porque no início da doença, os sintomas são bem controlados com a medicação. Na medida em que a doença, ela progride, esses sintomas, eles podem sair aqui de dentro desse triângulo e causar aquilo que a gente chama de ON e de OFF. Já ouviram falar? O ON e o OFF. O ON é aquele momento da flutuação em que o remédio, ele está fazendo um maior efeito. Vocês sentem o efeito do remédio. Então, nesse momento, é importante vocês saberem. Muitos dos pacientes não sabem que a flutuação ocorre. E aí fica difícil dele organizar o dia a dia dele. Porque ele não sabe qual é o momento em que o remédio está fazendo um efeito melhor, por exemplo. Muitos pacientes também que experienciam essa flutuação motora, eles não sabem que existem alguns momentos que estão fora aqui do triângulo, do triângulo azul que eu falei pra vocês. Esse momento é chamado de momento OFF. Que é o momento em que o medicamento, ele já não está fazendo tanto efeito. Então, é comum que o paciente chegue pra mim e fale, Michele, no momento em que não estou tendo efeito, que eu estou travado, eu quero fazer as coisas. Eu tenho que fazer exercício nessa hora, não tenho? Não. No momento OFF, se a gente tenta exigir mais do que aquilo que o nosso cérebro está podendo naquele momento, eu posso me colocar em risco. Então, saber que existe flutuação, que existem momentos em que eu estou me sentindo melhor, que o remédio está fazendo efeito. E remédios em que o medicamento já não está fazendo tanto efeito, naquele momento, eu tenho que ficar me precavendo um pouco mais, ficar mais quietinho. É importante saber qual é o horário da sua performance, da melhor performance, pra organizar a sua rotina de acordo com isso. E aí me fala, tem como organizar se eu não estou tomando o remédio direito? O que vocês acham? Um dia eu tomo às seis, outro dia eu tomo às sete, outro dia eu tomo às cinco da manhã. Depende da hora que eu acordo. Tem como eu organizar? Aí eu acabo vivendo no imprevisto. O paciente que tem essa flutuação, que tem que trava e que destrava, ele não consegue se programar na sua rotina se ele não tomar o remédio direito. Ok? E aí o mais importante de vocês entenderem disso tudo é que falei de um monte de sintoma, falei de flutuação, mas cada um de vocês, cada um dos pacientes com doença de Parkinson, vão apresentar sinais e sintomas diferentes. e em intensidades diferentes. Michelle do céu, eu vou ter tudo aquilo de sinal e sintoma? Eu vou apresentar tudo aquilo? Não, gente, não significa isso. Significa que pode acontecer numa intensidade diferente para cada um de vocês, como também pode não acontecer. Tem pacientes com 30 anos de Parkinson que você nem diz que tem Parkinson. Então, esses sinais e sintomas, eles acontecem de uma forma muito individual. Por isso que o cuidado, ele precisa ser individualizado. Michelle, posso comparar a minha receita de remédio com a do colega? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o remédio que faz bem para ele, naquele horário para ele, é diferente para você. Então, assim, isso é importante vocês terem noção, porque não dá para eu comparar a receita de um com a receita do outro. Ok? Vamos lá. Como que, então, os medicamentos atuam? Vamos pensar aqui na nossa segunda questão para eu convencê-los de que vocês precisam gerenciar os medicamentos de forma adequada. De que forma eles atuam? Eles atuam harmonizando a ação de neurotransmissores. Não falei para vocês? As células do cérebro, elas morrem progressivamente e afetam os neurotransmissores, que são substâncias que fazem as funções do nosso corpo. São substâncias responsáveis pelas funções do nosso corpo. Quais são os principais neurotransmissores que a gente precisa falar aqui no Parkinson? O primeiro deles é o neurotransmissor dopamina, que já é conhecido de todos vocês. A dopamina, os medicamentos utilizados para o tratamento da doença de Parkinson, muitos deles atuam aumentando o nível de dopamina no cérebro. Existe uma outra classe de medicamentos que atua diminuindo um outro neurotransmissor chamado acetilcolina. Ai, Michelle, que nome difícil. Preciso sair daqui decorando esses nomes todos, gente? Não. Preciso ter uma noção de que eles existem. Que a hora que o médico falar lá, você... Ah, tá, eu já ouvi falar disso. Ok? Olha só. Então, vamos entender um pouquinho desses medicamentos. Vamos começar pelos medicamentos que atuam aumentando o nível de dopamina, que a gente chama de dopaminérgico. Esses medicamentos que aumentam a dopamina no cérebro, eles são divididos em três classes, basicamente. Primeira classe, a classe dos remédios que são precursores de dopamina. O que é isso? São remédios que a gente toma e que eles vão chegar no nosso cérebro. Então, é aqui, ó, levodopa. A gente toma levodopa. A levodopa vai chegar no nosso cérebro. Como é que a levodopa chega no cérebro? Através da carbidopa e da benzerazida. A carbidopa e a benzerazida estão lá só para levar a levodopa para o cérebro. Ok? Chegou no cérebro, a levodopa é transformada em dopamina. Então, você toma a levodopa, mas ela se transforma em dopamina. Por isso esse nome, precursor de dopamina. Ok? Tudo bem até aqui, gente? A segunda classe de medicamentos são aqueles que imitam a dopamina. Então, os cientistas fizeram uma classe de remédio que engana o nosso cérebro, porque ele imita a dopamina. Ele não é a dopamina, mas ele imita. A gente chama de agonista dopaminérgico. Ai, eu já ouvi falar disso. Alguém já ouviu falar? Agonista dopaminérgico. Nada mais é do que imitar a dopamina. Então, essa classe de remédios, que é o pramipexol e a rotigotina, que são vendidos, comercializados com o nome de marca, de cifrol, estabil, neopro. Alguém toma desses medicamentos aqui? Levodopa a maioria, né? Uns é prolopa, outros é cronomete, né? Pramipexol. Alguns tomam isso. Rotigotina, que é o neopro, aquele PET, né? E tem uma outra classe de remédios, que é a classe que potencializa o efeito da dopamina. Ou seja, ele dá um turbo. Você já tem lá a dopamina, você toma levodopa. E aí, você toma esses remédios aqui, ó. Celegelina, rasagilina, entacapone, amantadina, toucapone. Pra quê? Pra dar um turbo, né? Pra quem entende de carro, né? Que ele dá o turbo lá, tá? Porque ele aproveita lá a gasolina, aproveita a dopamina, ok? Então, ó, cada remédio tem uma ação diferente. Por isso que existem tantos remédios e você não toma o remédio do colega. Ai, meu Deus, mas ele toma o entacapone e eu não tomo. Gente, é porque cada um tem uma indicação. Às vezes, tomam os três, isso aí. Três classes diferentes. Porque cada um é que nem um forte de batalha. Cada um vai agir num local diferente, tá? Cada um tem a sua função, tá bom? Tá bom? Os medicamentos que foram citados, eles devem ser tomados juntos ou cada um com um período de algumas horas de um com relação ao outro? É isso que eu gostaria. Excelente pergunta, né? Garanto que muitos de vocês têm essa dúvida. Michelle, eu passo o dia tomando remédio. Tomo remédio às seis, seis e meia, sete, sete e meia, oito, oito e meia, não aguento mais. É o dia todo na função de tomar remédio. Muitos medicamentos, eles podem ser, ó, conjugados. E pra isso, eu incentivo que vocês questionem pro profissional que estiver atendendo. A gente pode sentar no final aqui e conversar um pouquinho sobre isso. Mas muitos dos medicamentos, e não só dos medicamentos pra Parkinson. Porque a gente sabe que muitos pacientes ainda têm o diabetes, muitas pessoas ainda têm o diabetes, têm pressão alta, têm o colesterol. Então, acaba, tem tireoide, problema de tireoide. Então, acaba juntando lá uma lista imensa de remédio que se eu não juntar, vai ficar difícil na minha rotina. Ana, muitos podem ser agrupados, ok? A sua pergunta é excelente. Eu incentivo que vocês... Só que, assim, a gente não pode agrupar tudo. Tem medicamentos que não podem ser agrupados e eu vou falar aqui. Principalmente por conta do Parkinson. Mas eu incentivo que vocês continuem com essa dúvida, pra que na prática isso possa ser mudado, tá? De maneira geral, dos antiparkinsonianos, o Pramipexol pode juntar lá com o Cifrol, com a Levodopa. Ah, como é que é o nome do senhor? Seu Ricardo. Olha só, alguns medicamentos, eles possuem características diferentes relacionadas, ó, a dose, a apresentação e ainda o tempo de ação no organismo. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Prolopa. O Prolopa, ele tem a apresentação dispersível, HBS, o convencional e o convencional de baixa dose. Ai, Michelle, é uma confusão. Uma hora eu tô tomando um, outra hora eu tô tomando outro, não é tudo a mesma coisa? Pra que que serve? Vamos lá. O Prolopa dispersível, reparem aqui, ó, a dose dele é 100 de Levodopa, 25 de Benzerazida. Essa é a dosagem dele. Ele vem num comprimido que deve ser dispersível. O que que isso significa? Que eu tenho que colocar num copo com um quarto de água, um copinho assim, ó, e deixar ele dissolver. Ele é geralmente utilizado pros pacientes que têm dificuldade, ó, de engolir. E aí, ele tem um outro detalhe, que é a liberação, eu tô usando aqui, que é pro pessoal que tá em casa também conseguir, tá? Por isso que eu não tô apontando aqui, tô apontando aqui nessa flechinha. Ele tem uma liberação rápida, tá? Então, ele age rapidamente, porque ele é dispersível, cai na corrente sanguínea mais rápido. Já o Prolopa HBS, olha só, ele tá na concentração 100 barra 25 também, mas ele é cápsula. Gente, eu posso mastigar cápsula? Quem tem dificuldade de engolir, consegue tomar cápsula? Não. Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que falar pro médico. Doutor, não adianta você me passar cápsula, porque eu não consigo engolir, né? Olha só, e ele tem uma liberação prolongada. Então, ele age num tempo maior, olha, ele demora até 3 horas pra começar a fazer efeito. Por isso que geralmente o médico passa ele à noite, que é pra eu dormir melhor, conseguir me mexer de um lado pro outro na cama. Ok? A gente tem ainda o convencional, olha a dosagem dele, mudou. É 200 de levodopa, é o dobro, ó, 250 de bezerazida. Ele vem, ó, nesse comprimido aqui, ó, que é partido em 4. Portanto, quem toma remédio fracionado, quem toma remédio fracionado? Meio comprimido. Quem toma remédio 1 quarto de comprimido? Quem toma 3 quartos de comprimido? Quem toma remédio fracionado da levodopa, tem que pedir pro médico prescrever o prolopa. Por quê? Porque a levodopa, a carbidopa, que é o cronomete, ele vem naquele comprimido que é cumprido. Como é que eu vou cortar aquele comprimido em 4? Pros médicos que estão nos assistindo, esse é um detalhe super importante. É difícil cortar aquele comprimido em 4, porque ele é um comprimido cumprido. Ok? Alguém toma o cronomete que é partido em 4? Não? O máximo que dá pra partir é ele em 2. E esse aqui, ó, o convencional, ele tem uma liberação que a gente chama de convencional. Em cerca de 1 hora ele começa a fazer efeito. Por isso que o médico pergunta, em quanto tempo você sente ele fazer o efeito? Ele não pergunta isso? Nunca perguntou? Então a senhora tem que dizer. Olha só, eu percebo que eu tomo ele às 6 da manhã e eu começo a me destravar, começo a ficar melhor por volta de 7 horas da manhã. Isso é um dado extremamente importante pra saber como é que tá a sua resposta em relação ao remédio. Se ele não pergunta, pode falar, tá? E ainda tem aqui, ó, o prolopa, que tem uma baixa dosagem, que é o 100 barra 25. E ele tem também uma liberação convencional. A única diferença de um pro outro aqui, do penúltimo pro último, é a dosagem. E tem ainda o prolopa DR, que é o prolopa que foi a versão mais nova lançada no mercado. Que ele tem, ó, por que ele é DR? Porque ele tem dupla ação. Ele libera lentamente e ele libera rapidamente. Ok? Então vocês viram, gente, como é complexo isso? É importante a gente estar aqui reunido hoje? Muito, né? Vamos lá. Um ponto super importante da nossa discussão, gente, é em relação ao intestino. Por quê? Porque aonde é absorvido a levodopa que vocês tomam? Intestinal. Intestinal. No intestino. Então, gente, todo e qualquer remédio que a gente toma, a maioria dos remédios que a gente toma, são absorvidos no intestino. E a levodopa, ela é absorvida, ó, nessa parte superior do nosso intestino delgado, que é esse intestino fino, tá? E aí, gente, como é que eu vou fazer com que o remédio seja absorvido se o meu intestino está preso? O intestino preso é um dos sintomas da doença de Parkinson, não é? Que eu mostrei lá pra vocês. Se meu intestino está preso, como é que eu quero que o remédio seja absorvido? Como é que eu quero sentir o efeito do remédio? Não tem como. Então, eu preciso dizer pro doutor, doutor, olha só, meu intestino não está bom. Então, não adianta aumentar a dose de remédio se eu não melhorar o intestino primeiro. Fisioterapeutas que estão nos assistindo, paciente chegou de uma semana pra outra com uma piora importante, um dos questionamentos que deve ser feito é, como está seu intestino? Porque o efeito do remédio não está acontecendo. Uma outra coisa importante, posso tomar levodopa junto com as refeições? Hã? Não, muito bom. Por quê? Porque ela interage com proteína. Então, a bula diz, toma 30 minutos antes ou uma hora após as refeições. Isso está claro pra todos vocês, gente? Às vezes fica confuso. Eu costumo dizer, uma hora antes, uma hora depois. Tá? Ah, meu Deus, é 30 depois, é 30 antes, uma depois, uma antes. Pra não ficar confuso, uma hora antes, uma hora depois. Quem faz isso? De separar? Faz? Alguns não fazem, né? Vão começar a fazer a partir de agora. É, a bula diz, 30 minutos antes da refeição ou uma hora após a refeição. De maneira geral, a gente pode tomar uma hora antes, uma hora depois, porque fica mais fácil de gravar. Oi? Até do café da manhã. Principalmente que no café da manhã é o horário que a gente mais consome proteína, né? Leite, queijo, né? Então, longe das refeições, tá? Não, eu vou, por exemplo. Isso, por exemplo. Antes, uma hora de almoçar, no caso. Isso, então, duas horas, então. Não, então é assim, ó. Se eu tomo a levodopa, o médico prescreveu lá meio dia. Mas o doutor, olha só, meio dia é meu horário de almoço. Então, a gente tem que mudar esse horário. 11 horas. Eu tomo 11 horas e depois só às 3 da tarde. Longe da refeição. Sem leite, né? O leite é proibitivo, né? Sem proteína. Leite a gente pode tomar. Ao longo do dia a gente pode tomar. A gente só tem que respeitar esse intervalo de uma hora. Uma hora. Tomei o leite agora, vou tomar levodopa só daqui a uma hora. Tá? Isso é pra levodopa, tá? Pros outros remédios, não. E assim, não é só o leite que tem proteína, né? Então, por exemplo, soja tem proteína, né? Tem vários outros alimentos que tem proteína. Então, pra ficar mais fácil, uma hora de estômago vazio. Tá? Outra coisa. Se eu tenho náusea, enjoo, quem é que fica enjoado, nauseado? Quando toma levodopa? Isso, quando toma o prolopa. Fica nauseada. Isso. Então, gente, uma estratégia é tomar com suco cítrico, suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi. Isso dá uma aliviada porque melhora a absorção. Geralmente, essa náusea tá relacionada a uma diminuição da motilidade, do movimento do estômago. Então, é importante comunicar ao médico que tá ficando nauseado. Já tive pacientes com 10, acho que tinha 12 anos de Parkinson, há 12 anos usando levodopa e volta e meia vomitava. E nunca tinha comentado isso com o médico, né? E como é que a gente resolve isso? Existem medicamentos que ajudam no esvaziamento gástrico. Não é o omeprazol, tá, gente? Não é o omeprazol. É o domperidona, motilio. Isso o médico prescreve. Então, tem que relatar isso. Tudo que vocês sentem tem que ser relatado. Vocês não precisam sofrer com os sintomas do... com as reações do remédio. E uma coisa super importante é a levodopa, que é o componente do prolopa, que é o componente do cronomete, né? E ela interage diminuindo a sua ação com antiácidos, omeprazol. Ih, Michelle, eu acordo de manhã, tomo o omeprazol com levodopa. Perdeu esse efeito. Perdeu não, diminuiu o efeito. Falou, né? Eu estou dizendo que o... esse que você falou aí, que é o omeprazol, é só para Parkinson ou pode ser para qualquer outra? Eu também estou. Omeprazol direto. O omeprazol é um medicamento antiácido. Ele diminui a acidez do estômago. Então, não só quem tem Parkinson, várias outras pessoas têm indicação de usar o omeprazol. Um ponto importante é o seguinte, o omeprazol, ele foi... virou balinha durante muito tempo. Era prescrito para muitas pessoas e as pessoas usavam pelo resto da vida. Os estudos atuais estão mostrando que o uso prolongado, ele interfere aí em várias outras funções do nosso corpo. Então, esse é um ponto importante para falar com o médico. Então, vamos lá. Sulfato ferroso, vitamina B6 também diminui. E o remédio conhecido como plazil, que é a metoclopramida, ele aumenta a ação da levodopa. Então, também tem que ser ingerido longe dele, tá? Vamos entender... entenderam agora sobre os dopaminérgicos? Vamos entender sobre os que agem na diminuição da acetilcolina, que são os anticolinérgicos. Anticolinérgicos. Os anticolinérgicos, eles são chamados... são conhecidos pelo nome de Artane, que é o nome comercial, que é o triaxfinidil, e o biperideno, tá? Que é o acineton. Alguém toma aqui? Não? Eles são indicados principalmente para quem tem tremor, porque a acetilcolina, ela age nisso, né? A acetilcolina, ela age aumentando o movimento. Então, assim, de um modo geral, gente, eu preciso convencê-los de que os medicamentos, eles têm classes diferentes. Cada um tem a sua função. Eles podem... eles atuam tendo benefícios? Tem, ó. Eles atuam em todos... aqui, ó. Os precursores de dopamina atuam em todos os sintomas do Parkinson. Os que diminuem a acetilcolina atuam no tremor, né? Então, eles têm benefício. Eles têm também risco. Alguns deles, ó, náusea, pressão baixa, de cinesia, que são aqueles movimentos involuntários, né? O pramipexol, que é o cifrol, o neopro, que é a rotigotina, pode dar alucinação, compulsão. Isso é um ponto importante para o familiar observar. Michele, desde que ele começou a tomar, ele ficou compulsivo por sexo, ele ficou compulsivo por compras. Tem que relatar para o médico, para o médico fazer o ajuste. Porque um remédio tem benefício, mas também tem... Então, tem benefícios, mas também tem riscos. Então, a gente precisa comentar isso com o médico. Esse diálogo, ele é extremamente importante, né? E a terceira questão é, o que fazer para aproveitar o máximo do benefício dos medicamentos? Primeira coisa, relate tudo o que sente para o médico. É o que eu venho dizendo desde o início. Segundo, siga corretamente a prescrição. Quem é que segue exatamente o que está escrito? Está todo mundo rindo. Câmera, pegue aqui o sorriso amarelo. Meu marido segue. Direitinho. Gente, salva de palmas aqui para o senhor Orlando. Um exemplo aqui para nós, né? Senhor Orlando, o senhor vai ter que contar os seus segredos aqui para todo mundo, tá? Ele tem um aplicativo no celular que já lembra todos os medicamentos que ele tem que tomar nas horas certinhas, né? Maria Elia, você já sabe quem chamar aqui para a próxima, né? Estou dizendo que ele precisa ter esse aplicativo para ele, porque ele esquece. Não, uma falhadazinha. Uma falhadazinha, né? Quantos anos de Parkinson? Oito anos. Oito anos. Uma falhadazinha em oito anos. Vamos pensar? Falho hoje, falho amanhã, falho depois. Junta em oito anos. Meu marido tem Parkinson há dezesseis anos. Isso. Então, olha só. Ainda está em tempo, então. Como é que é o seu nome mesmo? Seu Ricardo. Ainda está em tempo, seu Ricardo. Olha só. Vamos lá. Adeque a sua rotina de acordo com a sua performance. É aquilo que eu falei. A hora que eu estou me sentindo melhor é a hora que eu vou fazer os exercícios, que eu vou fazer a fisioterapia, que eu vou tomar o meu banho. Gente, o banho exige muito do corpo. Eu tenho que estar equilibrado, eu tenho que estar com força, eu tenho que estar com movimento. Então, eu não vou tomar banho a hora que eu estou travado, porque eu vou cair. Vou me machucar. Então, eu preciso conhecer o meu corpo. Vamos lá. Convenci vocês? Ai, ai, ai. Perguntar isso em rede nacional. Convenci? Convenci. Tá bom. Então, olha só. Se vocês estão convencidos, então agora a gente precisa saber das estratégias. Na prática, no cotidiano, no dia a dia, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos pensar nas metas. São três metas básicas. Seguir corretamente a prescrição. Seu Orlando veio aqui para dar aula hoje. Segundo, saber aonde adquirir os remédios. Como é que eu vou seguir a prescrição se eu não sei onde eu compro, se está difícil eu comprar, se no bolso não está cabendo. Terceiro, usar as estratégias para melhor gerenciar os remédios. Quais são essas estratégias? Vamos começar pelo primeiro. Seguir corretamente. Gente, como é que eu sigo essa prescrição? Alguém está entendendo alguma coisa? Como é que é? Quem que falou aqui? Espera aí, que essa tem que provar. Só por Deus para conseguir ler. Nem eles mesmos sabem depois que escrevem. Gente, olha só. Vocês precisam seguir. Vocês são os nossos parceiros. Formaram a aliança. O compromisso de tomar o remédio direito. Como é que eu vou tomar o remédio? Se eu não entendo o nome do remédio, se eu não entendo a dosagem, se eu não entendo por quanto tempo eu tenho que tomar. Então, exige o direito de vocês de ter uma receita escrita de forma legível. Não pense, seu Ricardo trouxe uma aqui, seu Ricardo. Olha só, está digitada. Está digitada? A gente tem que digitar. Muitos médicos hoje que têm dificuldade de escrever de forma legível, digitam a prescrição. Não esperem que o balconista da farmácia vai entender. Ok? Então, vamos lá. Isso é o que a gente não quer para a gente. Bom, para eu entender o nome do remédio, a primeira coisa que eu preciso saber é que, como eu mostrei para vocês anteriormente, os remédios, eles são vendidos pelo nome genérico Levodopa Benzerazida, por exemplo. Mas também pelo seu nome comercial, Prolopa. Então, ó, Prolopa é a mesma coisa que Levodopa Benzerazida. Pramipexol é o nome genérico do... Prolopa. Sim, Prolopa. Isso aí, ok? Gente, então assim, ó, nada... O nome genérico nada mais é do que o nome da substância. O nome comercial nada mais é do que o nome da marca. Muitos laboratórios, eles desenvolvem o mesmo remédio no nome comercial e no nome genérico. Ai, Michelle, eu não tomo remédio genérico. Quem pensa assim? Não faz efeito. Ninguém pensa assim? Ótimo, isso mesmo. Eles são a mesma coisa. Só que um é genérico, o outro é nome de marca. Isso dá a possibilidade pra vocês pechincharem na hora de ir na farmácia. Tá? Qual que tá valendo mais a pena hoje? É o genérico ou de marca? Deixa eu ver. Tá? Vamos lá. A forma de apresentação. Já falei pra vocês. Cápsula não pode abrir, não pode mastigar. Cápsula tem que engolir inteiro. Se eu não consigo engolir a cápsula, eu tenho que pedir pra mudar. Dá pra substituir. Tá? Cápsula gelatinosa e drágea, a mesma coisa. Não posso mastigar, não posso amassar. O único que eu posso amassar é o comprimido. E aí o médico prescreve o comprimido em frações. Quais são as frações? Um comprimido inteiro. Todo mundo entende. Um quarto de comprimido. Aí o bicho pega. O que significa um quarto? Significa que eu vou partir em quatro e tomar só essa partezinha aqui. Tá? Ó. Metade. Vou partir no meio e tomar só uma parte. Três quartos. Aqui o bicho pega também. Ó. Eu vou partir ele em quatro e tomar uma, duas, três partes. Ok? Todo mundo entende isso? Uma outra questão é que eu tenho que entender é a quantidade de comprimido. Muitas vezes o médico escreve de formas diferentes o que quer dizer a mesma coisa. Se ele quer que você tome um remédio uma vez ao dia, ele vai escrever. Tomar um comprimido uma vez ao dia ou tomar um comprimido diariamente ou tomar um comprimido todos os dias. É a mesma coisa, uma vez ao dia. Se ele quer que você tome duas vezes ao dia, ele vai escrever um comprimido duas vezes ao dia, um comprimido manhã ou noite, ou um comprimido a cada 12 horas, ou um de 12 em 12 horas. Significa a mesma coisa. Aqui é que o bicho pega. Três vezes ao dia ou quatro vezes ao dia. A diferença do três vezes ao dia é o seguinte. É ali, ó. Tomar um comprimido a cada oito horas. Tá vendo aqui? Oito horas. Ou de oito em oito horas. Eu já vi paciente tomando às oito da manhã e às oito da noite. De oito em oito horas significa três vezes ao dia. Ok? Ó, quatro vezes ao dia. Se ele escreve lá quatro vezes ao dia, eu entendo. Se ele escreve a cada seis horas ou de seis em seis horas, significa quatro vezes ao dia. Já vi paciente tomando seis da manhã e seis da noite. Tá? A levodopa, geralmente ele prescreve nos horários corretos. Seis, dez, quatorze, dezoito, vinte e duas. Ai, Michelle, mas esse horário que ele prescreveu não tá na minha rotina. Minha rotina é diferente. Converse com o médico. Vamos pensar num horário que adeque com a sua rotina. Ok? Segundo, saber onde adquirir os remédios. Os remédios, eles podem ser adquiridos em farmácias convencionais, que são aquelas que a gente vê em toda esquina. Mas também tem uma ajudazinha que a gente pode ter um tempo depois para a gente falar sobre esse site aqui, ó. Anotem. Consultaremedios.com Esse é um site que, quando a gente entra nele, a gente digita o nome do remédio, depois a gente bota no Facebook, a Maria Elisa tá falando, ó. E aí eu coloco passo a passo pra vocês. Você coloca o nome do remédio e o que que ele vai me dizer? Eu posso comprar pela internet. Posso comprar por esse site. Ai, Michelle, eu não sei mexer na internet, eu não tenho cartão de crédito, não dá certo. Tudo bem. Usa o site pra ter uma noção do preço do remédio. Vocês vão ver lá que o preço varia, por exemplo, do Prolopa, ele varia de R$ 66,00 pra R$ 87,00. Se eu tiver essa noção, quando eu chegar na farmácia da esquina, eu já sei que preço que vai me esperar. Ok? O Plano Pexol e a Amantadina, eu retiro no Mário Covas gratuitamente todo mês. E como é que é o nome do senhor? Dejanir. Seu Dejanir. Eu retiro também esses dois medicamentos pelo SUS. Entrega na residência, é um serviço excelente. Entrega na residência, gente. Eu vou vir pra São Paulo, hein? O Rio de Janeiro tá atrasado. Acho que eu vou... Isso aí. Então, ó, pra quem recebe, pra quem tem esse conhecimento ainda, existe a possibilidade da farmácia popular e existe a possibilidade, que eles estão falando aqui, ó, da dispensação de medicamentos excepcionais. Isso, das medicações de alto custo, que vocês preenchem lá o formulário junto com o médico e retiram esse medicamento gratuitamente. No Rio de Janeiro, a gente tem algumas questões relacionadas à região. Nem todas as regiões fornecem lá no posto de saúde. Volta e meia tem que substituir o medicamento, enfim. E isso é garantido pelo quê? Pelo protocolo clínico de diretrizes, ó, terapêuticas. Faz parte do Ministério da Saúde essa dispensação. E eles definem, ó, que o grupo 1 de remédios, que são esses que vocês falaram, ele é pego lá na farmácia do Estado. Você retira na farmácia do Estado. O grupo 2 são os medicamentos que vocês retiram no posto de saúde. Ok? Lá no site do Consulta Remédio, tem uma lista de todos os remédios disponibilizados pelo Ministério. Ah, Michele, deixa eu ver lá se o meu remédio da pressão também está lá. Entra no site, lá tem uma lista. Tá? Vou colocar no Facebook pra vocês. Ó, terceira estratégia. Usar as estratégias. Quais são? Primeira delas, tabela de remédio. Quem tem tabela de remédio? Xiii, só um aqui. O senhor tem tabela de remédio? Como é que é o nome do senhor? Ricardo. Outro Ricardo, me facilitou. Seu Ricardo, o senhor que fez a sua tabela? É, pediu ajuda? Algum profissional que fez? A esposa. Tem no celular. Isso, ó, tem a receita médica. Olha só, a receita médica tem um porém aqui. Muitas vezes o paciente tem o acompanhamento com o neuro, com o endócrino, com o cardiologista, com o que mais? Com o ginecologista, com o urologista, né? Todo. Aí eu tenho a receita do cardio, eu tenho a receita do neuro, eu tenho a receita do endócrino, eu tenho a receita da gineco. Ai, gente, vira uma confusão, não vira? Então, ó, olha aqui o exemplo dessa tabela aqui, ó, juntou tudo, ó. Esse paciente aqui, ó, toma insulina, toma simvastatina, toma enalapril, ó. E ele juntou tudo na tabela. E deu pra juntar os horários também, né? Por que que é importante fazer essa tabela? É importante pra você, E é importante pra quem mora com você, porque você vai pregar lá na geladeira, né? Se eu deixo onde, seu Ricardo? Na geladeira aí, ó. Olha só, eu vou pregar lá na geladeira. Quando eu prego na geladeira, quem mora comigo, sabe o que eu tô tomando e me ajuda nesse gerenciamento. Agora, o mais importante, quando eu vou na consulta médica, eu levo. Quando eu vou na do neuro, eu levo a tabela. Quando eu vou na do gineco, eu levo a tabela. Quando eu vou na endócrino, eu levo a tabela. Ou seja, todos os médicos sabem tudo que você tá tomando. Eu já vi muito paciente tomando remédio duplicado. Porque o neuro não sabia que o cardio já tinha passado. Tinha paciente tomando AS e clopidogrel, por exemplo. Que são dois remédios que atuam com a mesma função. Por quê? Porque um médico não sabia que o outro já tinha passado. Parece o mal de encárdio. Isso, parece o mal de encárdio. Já vi paciente tomando duplicado. Agora, o símbolo ali é altamente prejudicial a quem tem Parkinson. E pouca gente sabe. Precisa de a bula pra esclarecer que não é recomendável. Isso, tem que dar aquele intervalo lá que eu falei pro senhor. Que daí ele interfere na absorção. Olha só, gente. Então, tem que ter a tabela. Vai sair todo mundo aqui hoje fazendo tabela. Tá bom? E ó, essa tabela tem que estar condizente com a rotina de vocês. Não adianta eu botar um horário na tabela que não dá pra eu seguir. Vamos lá. Esqueci o nome. Dona Aparecida falou aqui. Seu Orlando, já usa o despertador do celular. Michelle, eu não sei programar meu celular. Pede ajuda pro filho, pro neto. Pede ajuda pro profissional de saúde. Já cansei de programar o celular do paciente. Por quê? Porque o celular é um dispositivo que ajuda eu lembrar. Ó, eu consigo programar nos celulares mais novos e também nos mais antigos. Eu consigo programar vários horários aqui, ó. E aí ele vai tocar todo santo dia, nos 365 dias do ano, naquele horário. Pois é. Ó, o Natal tá chegando. Natal tá chegando, seu Ricardo. Pede pro Papai Noel aí um... Ah, entendi. É. Aí tem umas... É, tem o despertador. Ou pode usar... Tem também umas caixinhas que elas emitem um alarme. Né? É. Isso mesmo. Tem que usar as estratégias que a gente tem. Outra coisa. Faça um diário das suas atividades. Meu querido diário. Vou anotar lá. Qual é o horário que eu tô me sentindo melhor? Qual é o horário que o remédio faz efeito? Qual é o horário que eu tô tomando remédio? E pra quê? Pra eu organizar minha rotina e pro médico saber como aquele remédio tá agindo pra você. Saber se aquele medicamento tá sendo útil pra você. Outra coisa. Pra quem fica muito tempo sozinho em casa e pra quem sai muito pra trabalhar, ter uma caixa organizadora facilita. Esse modelo de caixa eu adoro. Por quê? Porque no domingo à tarde, eu sento lá na mesa da sala, pego todos os remédios da semana e organizo. Manhã, tarde, noite. Organizo tudo aqui. Se eu for sair na segunda-feira, eu só tiro essa parte aqui. Aí eu levo só isso aqui comigo. Tá? Então, esse é um tipo de caixa que facilita pra usar tanto em casa quanto quando a gente sai na rua. Tá? Outra coisa. Quem é que tem cortador de remédio? Muito bom, ó. Tem quatro na plateia. Então, assim, o cortador de remédio é imprescindível pra quem usa remédio fracionado. Se não, o remédio vai esfarelar, gente. Se o remédio esfarela, como é que eu sei se eu tô tomando o remédio na dose certa? Né? E, ó, em caso de tomar muito remédio, não se desespere. Peça ajuda. Peça ajuda de um profissional, peça ajuda de um familiar. O familiar tem que estar atento. Se a pessoa que mora com ele, que tem Parkinson, tá ficando confuso, tá esquecendo demais. Mas, nessa hora, o familiar, ó, ó, deixa eu te ajudar. Deixa eu assumir isso aqui pra você, tá? A gente tem que aceitar essa ajuda. Porque essa ajuda faz parte da melhora da qualidade de vida, tá? Então, é uma ajuda. Pra gente finalizar, só queria ressaltar uma coisa. Muitos pacientes, por algum tempo aí do desenvolvimento da doença, precisa de um atendimento de emergência ou de internação. Cerca de um terço das pessoas com Parkinson precisam desse atendimento hospitalar. E destes, até 70% não recebem a medicação como está prescrito durante o período da internação. Michele, por que eles não dão o remédio direito quando eu tô internado? Por quê? O familiar tem que informar os remédios que o paciente tá tomando. A terapia do Parkinson é fácil ou é complexa? Não, é bem complexa. Você tem que avisar, né? Cada um toma o remédio no mesmo horário ou cada um tem um horário? É individualizado. É individualizado. Por isso, é importante aquela tabela que eu falei pra vocês. Durante o período de internação, tem que levar a tabela pra mostrar pra equipe. Ok? Gente, então olha só. Conclusões finais. A terapia do Parkinson, ela é complexa? É. Mas existem estratégias que facilitam. E a adesão de todos vocês, familiar, paciente, ajuda muito na melhora da qualidade de vida. Ok? É que tem um medicamento que não tinha aqui no Brasil, mas já só tinha nos Estados Unidos. O Neopro, 24 horas. E é aquele com adesivo. Então, ele tomou uma vez que só deu, mas depois parou. Eu não sei se... É importante isso. Eu não sei se tem que tomar isso. O Neopro, isso, o Neopro, que é a rotigotina, ele já chegou no Brasil há algum tempo, né? Na forma de PET. E ele tá lá naquela classe que eu mostrei pra vocês, que é a mesma classe do Pramipexol, do Cifrol, né? Então, é... E aí, a diferença é que você cola o PET, não tem que tomar o remédio, várias vezes é o dia que nem o Cifrol. É uma escolha, usar um ou outro. É opcional. A função é a mesma e a eficácia é a mesma. Isso mesmo, a função é a mesma, tá? Pra IPXol, o senhor pega lá na farmácia do Estado, o senhor falou, né? É, e o Neopro tem que comprar. Tá? Gente, muito obrigada, viu? Vamos, então, convidar a Michele. Michele, você senta aqui do lado das nossas convidadas. Então, a gente... Eu vou começar, então, pedindo aqui pra nossa representante das pessoas que têm doença de Parkinson falar um pouquinho sobre a sua experiência com a medicação, com o gerenciamento da medicação e como que ela... Como que o que a Michele falou vai ser útil pra ela. Bem, em primeiro lugar, eu tenho Parkinson há nove anos e meio. Sempre tomei a medicação nos horários certos. O meu problema maior foi quando eu tentei mudar o que estava bom. Usei o adesivo, não me adaptei. E a médica trocou por um outro remédio, o Prolopa DR, também não me adaptei. E de um ano pra cá, quando aconteceu isso daí, eu piorei muito. Aí voltei a tomar os remédios, agora em horas certinhas. Acontece uma vez ou outra de tomar antes do almoço, mas eu tenho horário. Às oito da manhã, começo, às onze, às duas, às cinco, às oito e às onze. Todos os dias, sempre no mesmo horário. Tomo o estalevo de doze horas, às oito da manhã e às oito da noite. Tomo o Prolopa, não junto com o estalevo. E quatro metades num dia, no cem barra vinte e cinco. E tomo o Cifrol, Pramipexol, uma vez ao dia. E Mantidam duas vezes ao dia. Eu tomo junto com o estalevo. E outra coisa, eu fui tentar o estalevo custar caro. Eu uso duas caixas por mês. Pra mim é caro, trezentos e setenta reais. Em remédio, fora os outros, né? Então, eu tentei tomar só, eu por minha conta. Só o Itacapone. Itacapona. E o resultado foi desastroso. Desde mais ou menos fevereiro, que eu regredi muito. Eu estava bem. Tem testemunhas aqui. Eu regredi muito por conta dessa medicação que eu resolvi tomar. Porque a Itacapona é dada na rede pública. Eu ia economizar trezentos e setenta reais por mês. Então, me dei mal. Eu voltei agora aos medicamentos que eu tomava em primeira parte, né? Alguma coisa diferente. E eu queria saber o seguinte. Agora que eu piorei. Será que tem chance de eu melhorar? Ficar como eu estava antes, com a mesma medicação? Então, eu acho que essa observação que você fez é super importante, né? Porque a gente tem que ter essa noção do nosso corpo, de como ele está reagindo, para que a gente possa justamente ter esse parâmetro de análise, né? Isso é uma conversa que você vai ter muito com o médico, em relação ao ajuste... Dá sua licença um pouquinho. O meu celular está tocando porque é hora de eu tomar remédio. Você desliga, parou? Ele vai ficar cinco minutos, estou aqui. Pega a minha bolsa, por favor. É só passar o dedo assim. Eu tenho marcado no celular. Você já assistiu essa aula antes, né? Eu tenho no meu celular a hora e o remédio que eu tomo. Dá licença. Bom, vamos aproveitar aqui. Bom, primeiro, olha, um bom exemplo, um ótimo exemplo que nós vimos aqui. Está aqui o celular programado, mostrando como funciona. Funciona em qualquer lugar. Então, acho que isso é um estímulo. E o celular está desligado. Então, esse é um estímulo para a gente pedir ajuda, pedir ajuda para os netos, pedir ajuda para os filhos, pedir de presente de Natal. Não quero usar celular, não quero usar Facebook, não quero usar WhatsApp. Eu vou usar o celular só para me lembrar da medicação. Ótimo, já tem uma boa utilidade. E outro ponto que eu queria comentar é essa questão das medicações. É, de fato, se nós formos nos basear, na média, da aposentadoria no Brasil, é um absurdo a gente destinar essa quantidade de dinheiro para um remédio de uso contínuo. Então, esse é um dos propósitos da Rede Amparo. A gente começar a discutir, então, qual é a realidade, ter a questão prática da vida das pessoas com doença de parques no Brasil, para que a gente consiga ter força para chegar junto ao Ministério da Saúde, para chegar junto às entidades responsáveis pelas políticas públicas no Brasil, para a gente falar, falar, olha, não dá, eu preciso desse remédio e não tenho condições de manter isso sem o auxílio do governo. Não tenho como manter isso sozinha. A gente precisa de suporte, a gente precisa de amparo. Por isso, a Rede Amparo está trabalhando para que a gente consiga coletivamente discutir, identificar esses problemas e, sozinhos, a gente não vai conseguir. Mas, coletivamente, a gente acredita que a gente possa mudar essas políticas públicas no Brasil. Então, Nilson. Esse remédio, eu pago 375 reais, gasto 375, mas com desconto do laboratório, que seria quase 30% a mais. Boa tarde. Eu sou acompanhante do meu marido e ele já tem 17 anos de Parkinson. E até, para ter esses 17 anos, eu acho que está bem, né? Mas, ultimamente, a última consulta que ele foi na neurologista, ela trocou medicamentos de prolopa, antigamente que repartia no meio. Agora, inteirinho, só que é o menorzinho daquela cor de rosa. E ele tem aquele movimento voluntário, né? Isso, as gicinesias, né? É. E horário de tomar remédio, meu filho programou, só que ele não respeita muito. Aí, eu fico em cima e ele fica brava, que eu encho o saco dele. Ele está aqui hoje? Ele está aqui hoje? Cadê ele? Eu não vou dar na frente. Como é que é o nome dele? Akira Suzuki. Seu Akira, depois a gente puxa aqui a orelha, assim, ó. É. Aí, ao... Aí, essa semana, diminuiu um pouquinho a prolopa. E parece que o movimento está bem melhor, né? E a próxima consulta é dezembro. Mas eu pretendo ligar para a neurologista para ver se pode diminuir a prolopa, porque o movimento dele estava insuportável. Eu dirigia o carro, ele fazia assim, e eu até pedia... Entra naquela flutuação que eu falei para vocês, que é a flutuação do momento ON com dicinesia, que é quando o remédio faz muito efeito, ele estimula demais. E aí, essa observação da família é importante para saber qual é a dose que vai ficar melhor, responder melhor para aquela pessoa. Né? Isso. É uma conversa entre vocês e o médico. Tá? Paciente, família e médico. Ok? Então, ele tem problema de arritmia também. Aí, já, acho que caiu uns duas vezes, foi parar no pronto-socorro também, né? E pode tomar esse remédio, porque o programa, eu tenho aquelas caixinhas de uma semana, e eu já coloco todinho durante a semana, né? Aí, ele pode tomar ritmo menor, ele toma A, S, A, S, né? Juntar os horários da medicação, né? Esse é um bom momento, ó. Leva a tabela em branco, gente. Leva uma folha em branco, fala com o médico, olha aqui, me ajuda aqui, qual que eu posso juntar? Ele vai te dizer. Não, ó, você sai da consulta já com essa tabela. Enquanto, ele toma cada três horas. E o medicamento que a cardiologista receita para ele, estou colocando junto com o Prolopa e para a Mipexol que ele toma. Isso mesmo. Tá bem? Obrigada. Bom, então, aqui, Michele, uma pergunta para a Renata Rodrigues, de Goiânia. Obrigada pela sua pergunta, Renata. Na verdade, são duas perguntas. Quais as melhores medidas para melhorar o intestino do paciente, para que ele possa se beneficiar melhor da medicação? E quais os medicamentos que podem interferir na memória do paciente negativamente, que podem prejudicar a memória do paciente? Obrigada, Renata. Renata, então, assim, ó, respondendo a segunda pergunta, os que mais afetam a questão que a gente chama de cognição, que são as funções da mente, são aqueles da classe dos anticolinérgicos, né? Então, esses medicamentos, a aula vai estar disponível depois, vocês podem dar uma revisada, né? Esses medicamentos, é preciso estar atento nisso, que ele pode causar confusão, déficit de memória, né? Um pouquinho de, né, alucinação. É importante relatar para o médico, tá? A mantadina, o cifrol, pampexol, pampexol. Em relação ao intestino, a sua preocupação é extremamente importante, como a gente já disse antes, porque o intestino precisa estar funcionando bem para o remédio fazer efeito. No entanto, isso é tema de uma outra aula, hein, Maria Elisa? Falar de intestino é tema de outra aula, merece um tempo bem prolongado, tá? Para a gente falar sobre isso. Porque o intestino do Parkinson é um intestino também que é muito complexo, né? Michelle, eu como não sei quantas frutas por dia, tem que ter uma aula específica para isso, ok? Ok. A plateia, alguma pergunta? Pergunta aqui no microfone para quem está... Eu achei super esclarecedor tudo o que você explicou, agradeço, mas eu gostaria de saber, porque como eu estou tomando o meu prazol, eu achei que era uma observação minha. de que tinha algumas vezes de manhã que o remédio não estava fazendo o efeito que costuma fazer. Então, por exemplo, hoje eu tomei, e depois de uma hora eu tomei o meu prazol. Então, eu fui comer, tomar o café da manhã, super tarde. Mas como administrar? Você poderia orientar? Então, o ideal é tomar o meu prazol em jejum. Primeiro, tem que reavaliar com o médico se ainda tem necessidade de tomar o meu prazol. Não vou entrar nesse detalhe, porque ele tem que fazer toda uma investigação gástrica. Primeiro ponto, né? Porque, como eu falei anteriormente, o meu prazol, ele foi durante muito tempo usado de forma crônica por muitas pessoas. Então, o primeiro ponto é saber se eu ainda preciso tomar o meu prazol. Doutor, ainda preciso? Precisa. Então, se ainda precisa tomar o meu prazol, o ideal é tomar ele logo que acorda de manhã. Já deixa ele na mesinha de cabeceira. Antes, porque ele faz efeito em jejum. Então, eu tomo o meu prazol em jejum, espero uma hora e começo a tomar a levodopa. Ah, Michelle, mas aí vai atrapalhar os horários da levodopa. Então, eu tenho que tomar mais cedo o omeprazol. Se eu acordo às seis para tomar a levodopa, eu tenho que tomar às cinco o omeprazol. Tá? Isso. Então, se está nessa mesma classe dos antiácidos... Isso. Pronto. Isso aí. Então, tem que dar esse intervalo. Ok. Então, nós estamos já com o nosso tempo... Tem mais uma pergunta ali. Nós estamos com o nosso tempo já estourado. Então, a gente vai colocar todas... A gente vai ouvir essa pergunta. Depois, nós temos um convidado e uma convidada que vieram muito longe, que vieram dos Estados Unidos, de Los Angeles. Estão aqui com a gente hoje. Vieram prestigiar a nossa primeira palestra da Rede Amparo. E aí, eu vou pedir para eles falarem, darem uma palavrinha para nós também, contarem um pouquinho como é viver com doença de Parkinson nos Estados Unidos, em Los Angeles, para que a gente possa, então, integrar todos esses esforços. Ver que, mesmo em países distantes, países mais desenvolvidos do que os nossos, também há muitos desafios. Então, aprender com eles o que a gente tem que melhorar aqui no Brasil. e acho que eles também têm que aprender conosco aqui como a gente também enfrenta os nossos problemas. Então, a gente vai finalizar, então, com uma palavrinha deles, contando um pouquinho dessa experiência. Então, vamos mais uma pergunta. Então, eu... O meu nome é Iracy, tenho Parkinson há cinco anos. Então, o médico, quando eu comecei a tomar o Prolopa, ele falou para mim que eu ficasse duas horas antes e meia depois sem se alimentar. Eu faço isso. Isso. A Pula diz, 30 minutos antes da refeição, eu posso tomar o Levodopa, espero meia hora e aí me alimento. Ou eu me alimento, espero uma hora, aí eu tomo a Levodopa. Aí, para facilitar, a gente acaba dizendo, toma uma hora antes ou uma hora depois, só para não dar confusão na minha cabeça, toma uma hora, me alimento, toma, entendeu? Ou segue o que a Bula diz, 30 minutos antes ou uma hora após a refeição. Ok? Bom, então, eu vou deixar você se apresentar. Bom, meu nome é Maria Eugênia Galvão Puckin, sou brasileira, mas já moro nos Estados Unidos por volta de quase 20 anos. Sou casada com o Dr. Ralph Puckin, que tem cinco anos que foi diagnosticado com Parkinson's. Então, primeiro, gostaria de agradecer de estar aqui, podendo participar desse programa que estamos sempre aprendendo, incrivelmente. e de ver como o brasileiro continua sempre agindo de uma maneira muito positiva e construtiva. E o que provavelmente eu posso trazer da minha experiência e da nossa experiência lá nos Estados Unidos é a importância do que está sendo feito aqui. meu marido, como médico e como paciente de Parkinson's, uma das coisas que ele sempre comentou comigo. Essa comunidade, essa participação da comunidade, de todos participarem, que são os profissionais da área de saúde, como os pacientes e a família, é de grande importância. é só, assim, esse grupo junto que todos nós conseguimos ter uma melhora. Saúde. Porque a melhora, assim, saúde. Como que todos aqui da família, eu acredito que também precisam de um suporte muito grande. E isso a gente consegue conversando com outras pessoas. E também tendo esse caminho aberto com os profissionais da saúde. E se nós não trabalharmos nisso, de conversar com os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todas, fonoaudiólogas, todos, entendeu? Talvez eles nem percebam da importância disso para nós, como esposas ou membros das famílias, como também para as próprias pessoas com Parkinson's. Obrigada. 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 Muito obrigada. Eu os conheci no Congresso Mundial de Parkinson, o último congresso que foi nos Estados Unidos há um mês atrás. Eu fiz o convite e estou realmente muito feliz que vocês possam ter vindo. Muito, muito obrigada. Bom, então, nós estamos finalizando a nossa primeira aula da Rede Amparo. Nós já temos a nossa próxima aula agendada. fiquem de olho, não esqueçam os formulários que estão disponíveis no site do Amparo. Nos ajude, então, a conhecê-los, nos ajude a conhecer os desafios que vocês estão enfrentando no dia a dia. Por favor, colaborem, se apropiem dessa rede. Essa rede é de todos, essa rede foi feita para todo mundo. a nossa próxima palestra vai ser um problema que eu acho que muitos experimentam aqui, que é como falar ao telefone e ser compreendido. Então, esse vai ser o tema da nossa próxima palestra na última segunda-feira de novembro. Está certo? E gostaria, mais uma vez, então, de agradecer a nossa equipe aqui do STI Itaúsp. Agradecer muito a dona Marina, Tony Oshiko, a Michelle pela aula, que foi, além de muito educativa, foi uma aula muito agradável. Michelle, muito, muito obrigado. E, novamente, ao Neuromat por suportar essa ideia junto com a FAPESP. Muito obrigado a todos. Bom, então, agora, nós vamos convidar todos vocês para gravar quem estava na associação, quem assistiu o nosso filme, já viu o nosso símbolo, Tarrete Amparo. Está certo? Michelle, me ajuda aqui um instantinho. Por favor, a Associação Brasil Parkinson merece todos os teólogos que eu entendo. Por favor, vamos aqui. Por favor, repita aqui no microfone. A Associação Brasil Parkinson merece elogios pelo empenho que demonstrou para que todos nós estivéssemos aqui presente. Sem dúvida nenhuma. O doutor Samuel está aqui presente. presidente da Associação Brasil Parkinson. A Associação tem sido, na minha vida, a minha relação com a Associação Brasil Parkinson começou em 1996. Eu tenho acompanhado a Associação, o crescimento da Associação, o seu fortalecimento e também todas as suas dificuldades, todos os seus percalços. esse também é um dos propósitos da Rede Amparo. Um dos nossos propósitos, então, é discutir o papel das associações de pacientes na linha de cuidado da doença de Parkinson e amparar, de alguma forma, essas associações. Quem vive na associação conhece o trabalho bárbaro que a associação faz. Acho que todos vocês, de alguma forma, se beneficiam da associação. Todos vocês vivem, no dia a dia, as dificuldades da associação para a associação sobreviver. Nós estamos agora vivendo um momento muito triste na associação porque a nossa revista, que já tem mais de 10 anos, perdeu o principal patrocinador, que era o Laboratório Roche e, com isso, a associação, infelizmente, não tem recursos para continuar essa publicação que foi uma revista que tem ajudado tanta gente, que tem educado tanta gente. Certo? Então, para nós, é um momento muito triste, doutor Samuel, que está aqui no Me Deixa Mentir, quando eu fui para a associação, a revista não existia. O que existia eram os poletins que eram rodados no mimeógrafo, ainda pelo seu Moacir. Então, o doutor Samuel recentemente me falou, falou, bom, o jeito é voltar a mimeografar lá os meus poletins para, pelo menos, não deixar os pacientes sem educação. Isso é o espírito da associação. Quer dizer, o espírito da associação é o que que eu posso fazer dentro da realidade. Mas, a associação não é do doutor Samuel, a associação é de todos vocês. É muito importante que a gente entenda isso, que para a associação existir, para a associação se manter, para nós conseguirmos manter, todos precisam se comprometer com essa ideia, precisam se apropriar dessa ideia, se apropriar dos problemas da associação, das discussões dos problemas e ver o que eu posso fazer para ajudar a associação. Não é só o que a associação pode fazer para me ajudar, mas a gente tem que pensar também o que que eu posso fazer para ajudar a associação. O amparo, um dos propósitos dele é discutir em nível nacional o que que o público, o que que o governo pode fazer para ajudar essas associações. Esse é uma das causas do amparo, é ver como que o poder público poderia dar algum suporte para as associações, mas esse é um papel de todos. Aqui a Maria Eugênia tem uma experiência americana que é muito diferente da nossa, porque lá as associações elas são muito fortes, elas são muito poderosas, por quê? Porque os pacientes tomaram conta dela e o paciente tomou conta dela, ela é minha, então se ela é minha eu preciso zelar por ela. Se na minha casa a luz queima, eu vou lá me envolver para trocar a luz, eu não fico esperando que alguém venha trocar a lâmpada. A associação é da mesma forma. Então a gente tem que pensar nisso, a associação é a casa da gente e a gente precisa se envolver no cuidado dela, se envolver para a manutenção dela. Está certo? Então eu espero, foi muito bem lembrado e eu espero então que a gente consiga trabalhar juntos em nível nacional para tentar mudar a realidade dessas associações no Brasil, mas que a gente possa também trabalhar individualmente para conseguir ajudar as nossas associações. Se cada um fizer a sua parte, vai sobrar muito pouco, muito pouca parte sem ninguém. Então vamos tentar cada uma fazer a sua parte porque com certeza o que vai sobrar que não é parte de ninguém, está aí coletivamente a gente vai tentar trabalhar nisso. também é muito bom o que ele viu no lugar e ter os cuidadores. Exatamente. É muito bom. Então, eu agora queria então convidar vocês, eu pedi aqui a ajuda da Michelle para segurar aqui o microfone, Michelle, senão eu não consigo fazer o nosso gesto. Ok? Então, a gente vai o Matheus, vocês já conhecem o Matheus lá da associação, então o Matheus é nosso colaborador aqui no Neuromart, então o Matheus tem um lugarzinho lá fora e o Matheus vai convidar todos vocês a filmar então o nosso convite que é mãozinha direita fechada e isso, não, desculpa, até eu errei. É a mãozinha esquerda fechada e a direita por cima da esquerda e nós vamos falar venha amparar essa ideia. Venha amparar isso, novamente então, esquerda fechada, a direita vai fazer a casinha, vai fazer o telhadinho da casinha e venha amparar. Muito bem. Então, agora nós queremos que vocês filmem cada um de vocês esse convite para que a gente possa colocar no Facebook cada um de vocês. Então, o Matheus e a Cíntia, a Cíntia vocês também já conhecem lá da associação, também aluna nossa lá na associação e está aí a Cíntia vai pegar o nome de vocês e está aí a gente vai postar todos os convidinhos de vocês lá no Facebook Itarrete Amparo. Muito obrigada. Obrigada.